Eeee.... E ae, gurezada! Começando mais um vídeo de bull ya aqui Exatamente no momento da cineta! É isso que eu queria, porque nós vamos começar esse vídeo fazendo uma aula Eu espero que seja alguma coisa nova Eu aposto que é alguma coisa nova Na verdade sempre é uma coisa nova Porque, né, mesmo sendo repetida a matéria A aula é diferente Então, vamos ver o que que é isso daqui, cara Uuuh, fotografia! YES! Essa aula aí se tornou disponível A partir do momento Em que pegamos a nossa câmera No episódio passado O que tem que fazer? Tirar foto da bandeira Vamos ver como é que é então esse negócio Oh, caralho Apertei o botão errado, cara Que mania de apertar A Tem que ser gatilho Beleza, foto boa Obrigado Onde é que está a próxima bandeira? Lá no dormitório das garotas Que vontade de dar uma Picada nesse monitor aí, cara Será que ele não vai me encher o saco? Porque eu estou fora da sala de aula Agora não, mina Agora não, vou tirar a foto das bandeirinhas aqui Senão o tempo vai acabar Caralho A mina ficou espantada Com a elegância do cara, meu O cara é muito galanteador Mas ela não suportou, cara Foi overwhelming Onde é que está a próxima bandeira? Eu não estou vendo Mano, vou ter que dar a volta nesse negócio Peraí, deixa eu pegar meu skaterson Passar aqui pelos Pelos greasers Greasers Acho que é alguma coisa relacionada com engraxado Sabe? Greasy é engraxado Gorduroso, tá ligado? Passando aqui, batendo todo mundo Aí Mais uma bandeirola Yeah Olha, um avião lá em cima, cara Beleza Vamos para o próximo A próxima bandeira, melhor dizendo Pegar meu skaterson Skate na veia Só quem tem sabe como é que é A sensação e poder De dar um ali Beleza Olha a minha câmera Oh Vira essa birosca Yeah Good photo Aí, só falta uma bandeira, então Consigo passar por aqui? Aí, eu consigo Só passar ali pelo buraco Nossa O cachorro aqui, velho Eita porra Sai Sai, bicho Pula, caralho Beleza Pegando um atalho aqui Nem conhecia esse atalho, tá ligado? Mas serve Aqui eu já estou com capacidade máxima Peguei uma régua aqui Eu tô com tempo, né, cara? Dá tempo de bater nos nerds Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, vamos tirar uma foto Enquanto a gente se livra dos caras Será que é possível isso? Não, eu vou ter que bater neles, cara Por que eu fui começar a bater no nerd, velho? Por que eu fiz isso, cara? Então, vamos dar uma rasteira Queirinha nesse cara aqui Tu não vai fugir, cara? Tchau Beleza Tirar a foto da bandeirola aqui Yeah Olha só Temos plenty of time Volte para a sala de aula Eu consigo entrar por esse caminho aqui? Peraí, vamos pegar meu skater só Skate na veia Alguns de vocês disseram Nossa, caí Alguns de vocês disseram que tem como deslizar aqui com o skate Mas eu não consegui, tá ligado? Nem caindo em cima Nem nada Nossa Tá, vamos lá logo Antes que eu me atrapalhe aqui Acabe perdendo O tempo da aula Oh, belezinha Então essa vai ser a nossa primeira aula de hoje Na verdade vai ser a única, né? Eu faço uma aula por vídeo Acho que é interessante Uh, seu lado sensível Grande coisa é tirar uma foto de umas bandeiras, tá ligado? Beleza Agora eu posso salvar fotos Como por exemplo, eu posso tirar foto de... Ó, vamos ver What's up nada, cara Não vai querendo me cumprimentar Não, não, não Vem cá, vem cá, carinha Vem cá, isso Yeah Agora vamos tirar uma foto bem... Ai, meu Deus Sai, 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 sai Ah, seu otário Ai, meu Deus Ah, não deu pra tirar foto do carinha, velho Fui pego Eu apertei o botão errado de novo, velho Sério Não, não me bota pra detenção, cara Por favor Ah, meu Deus Você sabe que você realmente não deveria lutar quando o prefeito se aproxima a você Você, na verdade, fez alguém vomitar Isso é simplesmente desgustível Ah Mr. Hopkins, eu tenho a opinião de que alguns bons trabalhos te dariam um mundo de... Não Vem ver o prefeito punição, prefeito Não Pô, cara Tudo porque eu apertei o botão errado Vou ter que fazer detenção, velho Pelo menos é uma coisa... Pelo menos é uma coisa que nunca apareceu em vídeo, né Então, tudo bem A gente vai ter que cortar grama aqui, ó Quer ver o meu método, pessoal? Olha como é que é o meu método, ó Vou cortando pelas beiradas Daí vou contornando aqui Ó, ó, ó Eu sempre vou estar passando por um monte de grama, cara Ó, viu Vou girando aqui em círculos Ah, eu aposto que vocês criaram essa técnica também, cara Ou então existe a famosa técnica de passar em cima do monitor Mas eu não vou fazer isso agora porque... Eu teria que começar tudo de novo, tá ligado O cara fica puto da cara e eu continuo no castigo Tá, tô quase pronto aqui Falta chegar a 70% Beleza Ok, Hopkins, isso é suficiente Engraçado que dá uma musiquinha de conquista Mas o que que tu fez? Tu fez uma detenção, cara Que conquista é uma detenção, me diz aí Mas o que que eu estava falando mesmo? É, eu sempre confundo o botão pra pular, tá ligado? Nossa, olha o Jimmy saltitando que nem uma biba Jimmy! Oh! Caralho, fizeram... Caralho, tiraram uma mina, velho Caraca, olha só Opa, looking good today Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, cara Nossa, essa aqui vai pro álbum de fotos, cara Olha só Meu Deus do céu Acho que isso tá ficando muito impróprio, isso daqui Cara, imagina só, velho A mina sofre um bullying básico Cai no chão Cai no chão, fica ali Jimmy! Me ajude! Me ajude, Jimmy! Aí o cara vai lá e tira uma foto da... né? Né? Ai, cara Esse Jimmy, né? Não tem jeito Então é o seguinte agora Vamos finalmente começar a nossa primeira missão, né? Eu fui preso ali Finalmente eu vou terminar o que eu estava falando, cara Não consigo terminar Eu fico tão acostumado com os botões do GTA, velho Que eu acabo pulando tudo errado Acabo apertando o A para pular Ou o X para pular Tanto faz Mano, onde é que eu tô indo, velho? Caralho Vamos lá na missão logo, vai Aqui na cafeteria Agora me lembrei Nossa, olha Essa tia, cara É típica tia que serve comida, né, velho? Compras de última hora Meu, a mulher tá fumando, velho Nice Ah, shut up, kid It adds flavor to it You wanna give it a go? Sure Try and get some bits in it I've got performance anxiety Get used to it, kid You're a man It's all downhill from here, my friend Anyway, what do you want? Nothing The head sent me He did? Oh, yeah I need you to go to town And pick up some meat And other things for me Otherwise, I'm gonna have to put One of Ms. Phillips' cats In the casserole again Okay Ah, let me see I need some meat From Yum Yum Market Oh, and a razor From the barbers For my stash And, um Oh, yeah Some new knickers From Warren Inn I've had these on Since last term Ha, ha, ha Huh? Hurry up! Go, take my bike It's that fine machine Out there by the school gates All right Ha, ha 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 Chiu Meu Deus Eu aposto que a bicicleta Dessa mulher É uma fubica Deve ser alguma coisa assim, ó Caindo aos pedaços E, mano Essa mulher é muito caricata, velho Oh, 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 oh Olha aqui, ó Like a boss Então vamos lá Vamos pegar a bicicleta da véia Eu acho que é um pré-requisito, né A gente pegar a bicicleta dela E eu acho que o jogo queria que a gente começasse a andar pela cidade agora, né E não Nossa, eu sabia que seria uma fubica, velho Então vamos nessa Peraí, vamos pegar um caminho aqui, ó Olha que interessante Eu vou cortar um caminho aqui Já coleto uns elastickers Essa mulher me lembrou Uma mulher lá do filme Matilda Vocês lembram do filme Matilda? Daquela menininha lá que tem poderes paranormais De telecinese, sabe É o típico filme Nossa, o cara escapando ali GTA style Mano, é o típico filme que Eu passei de propósito, né Pra continuar falando É o típico filme que tu acha muito sensacional quando é criança Mas quando tu cresce e vê o filme de novo Tu vê que é uma bosta, tá ligado? Enfim, vamos nessa Tá Vamos para o Yum Yum Market Comprar umas carnes Nossa É só o que eu poderia imaginar, cara Esse lugar aqui é daquele jeito, né, velho Daquele jeito Bombons Eu já peguei uma carne, mas eu preciso de mais... Ah, tá Beleza Ó, tu viu o que ele falou? Come back any time Nossa, cara Vem memórias de Resident Evil 4 na cabeça, cara A gente tem que pegar as outras coisas da véia, né Mano Coisa mais simples, cara Eu simplesmente chego, passo em cima do bagulho e pego, velho Olha só que simplicidade Tá aqui que falta agora Esqueci completamente O terceiro item Eu não prestei atenção exatamente no que que era Eu espero que não seja calcinha Que que é? Que diabos é isso aqui? Ah, loja de roupa Olha só que interessante Bolsa de roupa suja Vamos dar uma olhadinha aqui nas roupas Vamos aproveitar Boné azul e branco Boné preto Uhum Quatro cores Como é que é um boné de quatro cores? Ah, pode crer Vamos ver o que que tem aqui É Eu vou dar uma olhadinha mais tarde nessas roupas aqui Eu não vou comprar nada agora Até porque minha roupa tá bem maneira Pô, dá pra usar ponto de ônibus Ou eu volto com a bicicleta da véia Vamos Vamos fazer o seguinte Vamos no ponto de ônibus De bicicleta Pra ver como é que é pegar um ônibus aqui No bully Então vamos nessa Sai da frente Eita carai Aê Sai da bicicleta, caralho É rápido assim? Nossa Que simplicidade, cara Que praticidade Volte a Edna Edna, Edna, Edna Vamos lá então Esquetinho na veia Vamos pular aqui em cima do corrimão Vai ver que não vai adiantar nada É Ele cai Vamos nessa Então essa aqui vai ser a nossa primeira missão concluída Depois a gente vai fazer mais uma missão Só que dessa vez De preferência Na cidade, né A gente vai procurar alguma missão na cidade Você conseguiu Recompensa 15 dólares Que maravilha, hein A escola fecha às 19 horas Eu estou transgredindo Transgredindo porque a escola já fechou, né É isso Tá, meu Não quero cumprir outra detenção, cara Vai embora Então é aquele negócio A gente vai ter que dormir agora Daqui a pouco ele vai começar a ficar cansado Você desbloqueou o desafio dos mauricinhos Minto Na verdade ele só fica cansado à meia-noite Bate às 2 horas Ele fica morto Tá ligado Vamos começar essa missão aqui, então Só deixa eu ver Onde é que é a outra É lá na cidade E agora Qual delas eu faço Bom, vamos deixar Vamos deixar a cidade para o próximo episódio, cara O Diário Ah, não Essa mina de novo não, cara Ei, Beatriz O que está acontecendo? Dois coisas Primeiro Minha cold sores Estou totalmente agindo O que? Eww Gross Segundo Mr. Hattrick Saw me writing In my diary During class And he took it And he locked it In his desk And he says He's gonna give it To the principal Tomorrow If anyone Sees what's in there I will just Die It's really Personal Yeah, well Nothing like Having the whole school Know your deepest secrets Makes your teenage years Go by in a flash Yeah, well You'll soon find out Me? Why? In the diary I talk a lot about You and me What? There is no you and me Yeah Yeah, there is See First you rescued My notes from Mandy And then we fell in love And you brought me flowers And wrote me poetry And showed this kinder Sensitive side That soon the whole world Is gonna know about We're like Doomed lovers Enough Okay I'll get your book back Then we can kiss The cold sores aren't contagious Once they start to scab over Yeah Quem é você Para jogar verde Comigo, mina Ela está Blefando, cara Certeza Certeza que está Blefando Não, na verdade Eu não duvido nada O Jimmy está virando Conquistador Nessa escola, cara Todas as garotas Estão querendo falar com ele Até aquela patricinha Ela gritou o nome dele Jimmy Então vamos sair aqui Do skaterson Beleza Ah, não posso entrar por aqui Oh Só um pouquinho Oh Dá pra subir por aqui? Deixa eu testar isso daqui Mano É aqui mesmo? Oh Maneiro Vamos nessa então Olha só Entrando aqui Eu acho que essa missão Só estava disponível Realmente de noite Bugou o jogo, ó Bugou o jogo Ih, olha os caras Vigiando o bagulho, velho Vamos lá Transgredindo Ih, o cara está vindo lá? E se eu botar ele Para dormir, cara? Seria interessante, né? Acertar um bem na cabeça dele Eu não vou fazer isso Tá, mas eu gostaria Vamos nessa Fechado Olha a sala dos professores Chá pra mim Os caras não vão me detectar, não Uma missãozinha stealth aqui, né? Que de stealth não tem quase nada, na verdade Ih, e, e O cara está voltando? Estou de olho no mapa, cara Qualquer coisa Eu dou uns petelecos no cara Jogo umas bombas de fedor Vamos nessa Tá E agora? Nossa, que confortável isso aqui, velho Olha essa sala dos professores Tudo certinho aqui O resto da escola está um lixo Bom, vamos Não vou precisar comprar um refrigerante agora Vamos pegar o diário aqui As missões do bully As missões do bully são muito simples, né, cara? Esse novato, Jimmy, é o pior Mal hálito Mal penteado Mal cheiroso Mal educado E ainda assim Há algo nele que é sedutor Eu disse a Burke Burke O que eu sentia Ele não gostou muito Isso me entristece um pouco Porque Burke está sendo um bom amigo Odeio pensar que algo ou alguém está o tratando mal Ah, eu sabia Eu passei por ele hoje E ele olhou pra mim Como um radical livre Como eu gostaria de combinar Com os elétrons dele Meu Deus, olha esse papo, velho Só em pensar Nós dois Praticando algo Monequímica orgânica Me dá calafreos Na espinha Ah, meu Deus Meu Deus Sai de mim, cara Vamos sair agora aqui Sem ser detectado Dá pra sair por aqui? Dá Olha só que legal Maneiro É só chegar lá, né, Beatrice Mano, que horror, meu Que coisa horrível foi ler isso, cara Passar aqui Rapidão Qual é que é, meu Não tô transgredindo nada Não mais Dá pra passar por aqui? Aqui, ó Dá? Tem um buraco aqui? Tem Beleza Então tá, Beatrice Nossa, cara Podia ficar sem esse beijinho Olha isso Olha isso Aí, ó Aí, ó Se liga Peraí, peraí, peraí Gostou, né? Nossa, ela saiu correndo, velho E ela que queria química Ela queria uma química Química é o cararro Beatrice De jeito nenhum Vai rolar química entre nós Mas então É isso aí, gurizada Fechando mais um episódio Do Bully por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa eu pegar essa parada aqui Então ficamos por aqui Novamente falo por aqui Falou Vou saindo por aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau